Bom pessoal, tudo bem? Professor Alessio mais uma vez, tá? Nós estamos dentro da química estudando as soluções, né? Você que está assistindo nossas aulas na aula anterior, nós conceituamos e classificamos as dispersões, né? Dentro das dispersões nós começamos a ver as soluções, né? Identificando a solução como um sistema homogêneo, formado por uma parte chamada de soluto e outra parte chamada de solvente, beleza? Começamos a classificar as soluções quanto ao estado físico, quanto à natureza do soluto, quanto à condução de corrente elétrica E agora vamos para a classificação quanto à solubilidade do soluto Você já deve ter visto termos como solução insaturada, solução insaturada, solução saturada, solução supersaturada É essa classificação da solução em relação ao soluto que nós vamos começar a ver agora, tudo bem? Então acompanhe comigo esta animação que é a seguinte Eu tenho aqui mil gramas de água Mil gramas de água praticamente é, pela densidade da água, um litro de água Então eu tenho mil gramas de água ou mil ml de água ou um litro de água Estou a 15 graus Celsius e eu vou dissolver 350 gramas de sal de cozinha, ok? Quando eu dissolvo, eu percebo que todo o sal consegue dissolver tranquilamente nesta temperatura e com esta quantidade de água A solução dissolve totalmente, ok? No segundo experimento, eu vou continuar tendo uns mil gramas de água A mesma temperatura de 15 graus Celsius E agora eu coloquei uma quantidade maior de sal de cozinha Coloquei agora não mais 350, mas coloquei 380 gramas de sal de cozinha E mais uma vez eu consegui dissolver totalmente o sal naquela quantidade padrão de água O que eu vou fazer agora? Vou continuar com a mesma quantidade de água, a mesma temperatura E agora em vez de colocar 380 gramas, eu coloquei 400 gramas E quando eu coloquei 400 gramas de sal de cozinha Neste terceiro sistema, eu percebi que dos 400 gramas de sal de cozinha que eu dissolvi Eu consegui dissolver apenas 380, porque eu percebi que houve formação de 20 gramas No corpo, no fundo do copo Então este experimento que eu fiz em laboratório Me dá uma característica de solubilidade do sal na água Naquela temperatura e naquela quantidade de água Percebi que a 15 graus Celsius com 1000 gramas de água eu consigo dissolver 350 Percebi que com 1000 gramas de água a 15 graus Celsius eu consigo aumentar um pouco mais A 380 e continuar dissolvendo sal de cozinha Mas quando eu vou para uma quantidade de 400 gramas de sal de cozinha Com 1000 gramas de água e na mesma temperatura eu já não consigo mais dissolver os 400 Eu continuo dissolvendo apenas os 380 gramas E a massa que passou que foram 20 gramas eu consegui observar ela no corpo de fundo Então a partir deste experimento eu consigo perceber o que? Que se eu tiver 1000 gramas de água a 15 graus Celsius Eu consigo dissolver no máximo, naquela temperatura, 380 gramas de sal de cozinha E a partir deste experimento eu consegui identificar uma propriedade física do sal de cozinha Que é o chamado coeficiente de solubilidade O que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade é uma grandeza experimental É uma propriedade medida em laboratório Que indica o que? Que indica naquela determinada temperatura A máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver Numa quantidade padrão de solvente Nosso solvente universal é a água Então neste coeficiente do sal de cozinha Ele está me mostrando que a 15 graus Celsius Com 1000 gramas de água Eu consigo dissolver no máximo 380 gramas de sal de cozinha Então a partir deste experimento Nós conseguimos identificar em uma propriedade medida em laboratório Chamada de coeficiente de solubilidade Que indica o que? Indica numa quantidade padrão de solvente A uma determinada temperatura A máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver Então dá para ver no coeficiente Que em relação ao sal de cozinha Em 15 graus Celsius Se eu tiver 1000 gramas de água Eu consigo dissolver no máximo 380 gramas do sal de cozinha Perceba de que há uma proporção Entre a quantidade de sal Que é possível dissolver Na quantidade padrão de água Que no caso é 1000 gramas Mostrando que em 1000 gramas de água A 15 graus Celsius Eu consigo dissolver no máximo 380 gramas de sal de cozinha Então como há uma proporção Isso quer dizer o que? Que se eu tiver Não 1000 gramas de água Se eu tiver 100 gramas de água Ou seja, dividir isso aqui para 10 Eu também divido por 10 A quantidade de sal dissolvida Então se eu tiver 100 gramas de água Eu consigo dissolver apenas 38 gramas de sal de cozinha Se eu tiver metade Da massa de água Eu só consigo também Dissolver metade Da massa de sal de cozinha Então neste terceiro critério Que é a quantidade de soluto Que é a razão do soluto Na solução Nós precisamos conhecer esta grandeza Chamada de coeficiente de solubilidade Recapitulando O que é o coeficiente de solubilidade? É uma grandeza experimental Que mostra a máxima quantidade de soluto Que eu consigo dissolver Numa quantidade padrão de solvente Cada soluto Cada substância Sal, açúcar, soda cáustica Bicarbonato de sódio Cada soluto Tem o seu coeficiente de solubilidade Medido experimentalmente Indicando Numa determinada temperatura Qual é a quantidade máxima Daquele soluto Que eu consigo dissolver Numa quantidade padrão de solvente Ok? Eu utilizei o sal de cozinha Porque é um soluto Que todo mundo tem em casa Experimentalmente Em várias temperaturas Foi medido Foi medido A quantidade máxima Que aquele soluto É possível No caso sal de cozinha Ser dissolvido Numa quantidade padrão de solvente Ok? Então aqui neste Coeficiente de solubilidade Do sal Mostra que na temperatura De 15 graus Celsius Se eu tiver Mil gramas de água Um litro de água Eu consigo dissolver No máximo 380 Professor Se eu colocar 400 gramas de sal de cozinha O que vai acontecer Professor Se naquela quantidade Naquela temperatura E com aquela quantidade Padrão de água Sabendo que eu consigo dissolver No máximo 380 Se eu colocar 400 gramas O que vai acontecer? Eu vou dissolver Somente os 380 E o que passou Os 20 gramas Vão ficar de corpo de fundo Professor E se eu dissolver 350 gramas Do sal de cozinha Naquela temperatura E com aquela quantidade de água Com mil gramas De água A 15 graus Celsius Sabendo que eu consigo dissolver No máximo 380 Se eu colocar 350 Vai dissolver Totalmente Porque ele dissolve No máximo 380 Se eu colocar 350 Com uma quantidade Inferior Vai ser dissolvido Tranquilamente Ok? Tudo bem? Então Esse conhecimento Do coeficiente de solubilidade É importante Para mim Para Identificar Quando a solução Ela é Saturada Insaturada Ou supersaturada Vamos ver? Então já que você reconhece Identifica Qual é o objetivo Do coeficiente de solubilidade Que é uma grandeza Experimental Que vai me dizer A máxima quantidade De soluto Que eu consigo dissolver Naquela quantidade Padrão de solvente A uma determinada temperatura É esse É esta ferramenta É este coeficiente de solubilidade Que vai me ajudar A classificar a solução Como insaturada Saturada Ou supersaturada Vamos ver? Vamos ver Uma seguinte situação Aqui É Eu tenho aqui O seguinte sistema Eu tenho Mil gramas de água A 15 graus celsius Coeficiente Que a gente está trabalhando Todo o tempo Nós estamos utilizando O exemplo do sal de cozinha E o coeficiente dele A 15 graus celsius Então no coeficiente Do sal de cozinha A 15 graus celsius Com mil gramas de água Eu sei Isso aqui foi Experimentalmente medido Você consegue dissolver No máximo 380 gramas de sal de cozinha E se A 15 graus celsius Eu com mil gramas de água Eu queira dissolver Apenas 350 gramas De sal de cozinha Eu consigo dissolver Professor Claro Se naquela temperatura Com mil gramas de água Você consegue dissolver No máximo 380 Se eu quiser colocar Uma quantidade menor Do que a máxima permitida Eu consigo dissolver Tranquilamente Essa solução Será classificada Como uma solução Insaturada O que é uma solução Insaturada É aquela em que A quantidade do soluto É inferior É menor Do que a máxima Quantidade permitida Naquela temperatura Então sabendo que A 15 graus celsius Com mil gramas de água Eu consigo dissolver 380 gramas de sal de cozinha Se eu colocar 350 gramas Eu tenho uma quantidade Inferior A solução 15 graus celsius Então nessa temperatura O que foi que eu fiz Peguei a 15 graus celsius Com os mesmos mil gramas de água Dissolvi exatamente A quantidade máxima Permitida Permitida Naquela temperatura Para aquela massa De água Então essa solução Será classificada Como uma solução Saturada Então o que seria Uma solução saturada É uma solução Em que a quantidade Do soluto É exatamente A mesma quantidade Da máxima permitida Naquela temperatura Então perceba De que Em mil gramas de água A 15 graus celsius Eu consigo dissolver No máximo 380 gramas de sal de cozinha Se eu colocar Naquela massa de água Naquela temperatura Exatamente A máxima quantidade Eu vou chegar No limite De solubilidade Do sal Naquela massa de água A solução Será classificada Como saturada Ou seja Eu coloquei A quantidade de soluto No limite Ou seja Exatamente igual A máxima quantidade Permitida A solução É classificada Como saturada Agora vamos Para uma terceira situação De novo Trabalhando com O coeficiente Do sal de cozinha Que nós temos aqui Que é A 15 graus celsius Mil gramas de água A 380 gramas De sal de cozinha Se eu colocar Menos do que isso A solução Será insaturada Se eu colocar Exatamente esta massa A solução Será saturada Agora olha o que Eu vou fazer A 380 gramas De sal de cozinha Com mil gramas De água A 15 graus celsius Eu estou chegando No limite máximo De sal Que é possível Dissolver Naquela quantidade De água Confere Eu vou ter Qual o sistema Que eu vou ter aqui Eu vou ter uma solução Saturada Porque eu estou colocando Exatamente A máxima quantidade De soluto Permitida Naquela quantidade Padrão de água Naquela temperatura A uma da temperatura Que é de 15 graus celsius A solução Será classificada Como saturada Ok Vamos agora fazer o seguinte Eu vou De novo A 15 graus celsius Com mil gramas de água Colocar 400 gramas de sal De cozinha O que é que vai acontecer Você sabendo que Com mil gramas de água A 15 graus celsius Você consegue dissolver No máximo 380 Se você colocar 400 Vai passar do limite Confere gente O que é que vai acontecer Como você colocou 400 gramas De sal de cozinha Os 20 gramas Que estão a mais Eles formarão Um precipitado Um corpo de fundo Ok O que é que eu vou fazer agora A solução Ela vai ser classificada Como saturada Saturada por quê Porque o solvente Aqui No caso a água Vai dissolver Os 380 gramas Possíveis No limite E o que passou Que são os 20 gramas Vão precipitar E formarão O que nós chamamos De corpo de fundo Então a solução Aqui neste momento Colocando 400 gramas De sal de cozinha Ok Em mil gramas de água A 15 graus celsius Sabendo que ela dissolve No máximo 380 Eu vou ter uma solução Com os 380 dissolvidos Mas os 20 gramas Que passaram Serão Formarão O que nós chamamos De corpo de fundo Então até então Aqui Ela é uma solução Saturada Porque ela está No limite Máximo permitido De sal Ok E neste outro sistema Passando Da máxima quantidade Permitida A solução será Saturada No limite E o que passou Os 20 gramas Que passaram Virarão Corpo de fundo Ou corpo de chão Beleza O que eu vou fazer agora Agora Essa solução Saturada Com corpo de fundo O que eu vou fazer Eu vou aquecê-la mais um pouquinho Neste momento Eu vou aquecer E no aquecimento Eu vou fazer com que Esses 20 gramas Que viraram O corpo de fundo Consigam também Ser dissolvidos Ok Então o que eu vou fazer Aumentando a temperatura Mais um pouquinho Para por exemplo 40 graus Celsius Aqueles 20 gramas Que estavam precipitados Eles vão dissolver Porque no caso Sal de cozinha Eu diria que se aumenta A temperatura Você faz com que A solubilidade aumente Então Aumentando a temperatura Para 40 graus Celsius Os 380 gramas Que haviam sido O limite Quando você aumenta Para 440 graus Celsius Você faz com que Aqueles 400 gramas De sal de cozinha Consigam todos Ser dissolvidos Naquela temperatura Porque se você aumentou A temperatura Você favorece Que mais sal Seria dissolvido Então eu tinha 400 gramas De sal de cozinha Confere Em mil gramas De água A 15 graus Celsius Quando eu aumentei A temperatura Para 40 graus Celsius Eu favoreci Com que mais Sal de cozinha Fosse dissolvido Naquela quantidade De água Então quando eu aumentei Para 40 graus Celsius Eu agora Dissolvi Todos os 400 gramas De sal de cozinha Beleza Aquecido O que eu faço na sequência Eu vou na sequência Resfriar E aí eu vou promover Um resfriamento Lento Desse sistema Sem agitar Se eu conseguir Ir resfriando Até novamente Os 15 graus Celsius E se eu não Perturbar o sistema Eu consigo Ter acima do máximo Permitido Naquela temperatura E aí a solução Será classificada Como Super saturada Ok Então eu quero que você Aprenda comigo As três Classificações De solução Solução Insaturada Solução Saturada E solução Super saturada Vamos fazer um recapitulo Então eu tenho Mil gramas de água A 15 graus Celsius Eu dissolvo no máximo 380 gramas De sal de cozinha Essa que é o coeficiente Do sal de cozinha A 15 graus Celsius Que me mostra o que professor? Que se eu tiver Mil gramas de água A 15 graus Celsius Eu consigo dissolver No máximo 380 gramas De sal de cozinha Beleza? Então vamos lá Então se eu colocar Mil gramas de água A 15 graus Celsius Se eu colocar 350 gramas De sal de cozinha Eu estou colocando Naquela temperatura E naquela massa de água Eu estou colocando Menos Do que o máximo Permitido Naquela temperatura A solução Será classificada Como insaturada Mas se eu tiver Naquela temperatura De 15 graus Celsius Mil gramas de água E eu dissolver 380 gramas De sal de cozinha Eu consigo colocar Exatamente A massa Ok? Limite Naquela temperatura E com aquela massa De água Eu estou colocando Uma massa de sal Que está chegando Na máxima quantidade Permitida De sal Naquela temperatura E com aquela massa De água A solução Será classificada Como saturada Você chegou No limite Você chegou Na máxima quantidade De soluto Permitida Que você pode Dissolver Naquela quantidade De água E naquela temperatura A solução É saturada E aí No terceiro caso Eu tenho Eu tenho aqui No terceiro sistema Eu quero Eu quero Colocar Eu quero dissolver 400 gramas De sal De cozinha A 15 graus Celsius E com mil gramas De água Num primeiro momento Esses 400 Não vão dissolver Totalmente Porque naquela temperatura Com aquela massa De água Eu só consigo Dissolver 380 Então se eu coloquei 400 Vai acontecer O que professor? Vai dissolver 380 Vai ficar 20 gramas De corpo de fundo Mas o que eu posso fazer? Eu posso aquecer Para que toda Todo sal de cozinha Consiga se dissolver Ok pessoal? E aí aquecendo Para 40 graus Celsius Eu consigo dissolver Todo sal de cozinha E na sequência Eu vou resfriar Se eu resfriar Novamente Para 15 graus Celsius Sem perturbar O sistema Eu posso ter Acima Do máximo Permitido E aí essa solução Ela vai ser classificada Como Super saturada Beleza? Então em relação A razão Soluta e solvente A solução É insaturada Quando é que a solução É insaturada? Quando a quantidade Do soluto É menor Do que a máxima Permitida Quando é que a solução É saturada? Quando a quantidade Do soluto É exatamente igual A máxima Permitida E quando é que a solução É super saturada? Quando eu consigo Colocar Mais soluto Dissolver Mais soluto Do que o máximo Permitido Naquela temperatura Foi o que eu fiz aqui No caso do sal de cozinha Eu sei que A 15 graus Celsius Com mil gramas de água Eu só consigo Dissolver 380 Ah, mas eu quero Dissolver 400 Como é que eu faço? Acrescento os 400 gramas De sal de cozinha No caso do sal de cozinha Como ele Dissolve mais Pelo aumento Pelo aumento Da temperatura O que foi que eu fiz? Eu aqueci Para dissolver Os 400 Depois eu fui Resfriando Ok Lentamente Sem perturbar E aí eu consigo Sem perturbar O sistema Resfriando Novamente Para 15 graus Celsius Eu consigo ter Acima do máximo Permitido E aí a solução É classificada Como super Saturada Beleza pessoal? Então essa é a próxima Essa é a nossa Outra classificação Que é a classificação Da A relação Soluta e solvente Numa Solução Ok Solução insaturada Tem menos do que o máximo Permitido Solução saturada Tem exatamente A máxima Quantidade Permitida E a solução Super saturada É quando você Passa Da máxima Quantidade De soluto Permitido Naquela solução Tudo bem? Vamos fazer Algumas questões? Determinado Coeficiente de solubilidade Determinado sal Tem coeficiente de solubilidade De 34 Para cada 100 gramas De água A 20 graus Celsius Se você conseguir perceber aí Ele já está me dando O coeficiente de solubilidade De um sal Porque ele não diz Qual é o sal Tá? Mas é um composto salino Mas ele diz o que? Que a 20 graus Celsius Eu tenho 34 gramas Possíveis Dissolver Em 100 gramas De água Ou seja, ele está me dando O coeficiente de solubilidade Vamos anotar aí O que que diz o coeficiente de solubilidade Desse sal Que a 20 graus Celsius Eu consigo Em 100 gramas de água Dissolver no máximo 34 gramas de sal Ok? Então ele está me dizendo Que se eu tiver 100 gramas de água Eu consigo dissolver no máximo 30 gramas de sal Lembrando Isso aqui é uma proporção Tá pessoal? Se é 34 para 100 É 340 para 1000 É 17 Para 50 Ok? É 34 para 100 Ou seja A cada 34 gramas de sal Eu consigo dissolver A 20 graus Celsius De temperatura Em 100 gramas de água Então Determinado sal Tem um coeficiente de solubilidade Igual a 34 Para cada 100 gramas de água A 20 graus Celsius Tendo 450 gramas De água A 20 graus Celsius Qual é a quantidade Em gramas desse sal Que permite preparar Uma solução saturada? Então a pergunta é bem simples Sabendo que o coeficiente De solubilidade de um sal Genérico que ele está me dizendo aqui É de 34 gramas Para 100 gramas de água Se eu tiver 450 gramas de água Quanto é que eu consigo dissolver No máximo deste sal Para preparar uma solução saturada? Você sabe Que isto aqui é uma proporção Confere gente O que quer dizer essa proporção? Que a cada 34 gramas de sal Eu consigo dissolver em 100 gramas de água Então sabendo que o coeficiente dele É de 34 gramas de sal Para 100 gramas de água E você sabe Que isto aqui é uma proporção Ficou fácil agora Ele quer Para 500 gramas de água Então se 100 gramas de água Dissolve Em 34 gramas de sal Se eu tiver 450 gramas de água Quanto é que eu dissolveria No máximo do sal? Aqui tem uma regra de 3 Bem simples Como é que a gente faz agora? Meios Pelos extremos A gente vai descobrir Nessa proporção Sabendo que ele quer 450 gramas de água Eu consigo dissolver Por essa simples regra de 3 Quanto é que seria A máxima quantidade de sal Que ele poderia dissolver Vamos resolver? Então vamos lá Partindo para os cálculos Meio pelos extremos Confere gente 34 vezes 450 É igual a 100 vezes M Confere gente 34 vezes 450 Dá 15.300 Passando 100 Dividindo lá Eu vou achar que a máxima quantidade de sal Que ele teria que dissolver De quanto? 153 gramas Então perceba gente Que coisciente de solubilidade É uma proporção Em que mostra Para aquela quantidade padrão de solvente Quanto é que eu dissolvo No máximo daquele determinado soluto Então ele me deu um sal Que a cada 34 A cada 100 gramas de água Eu consigo dissolver No máximo 30 gramas Desse sal 34 gramas desse sal E aí ele me pergunta Se eu tiver 450 gramas de água Quanto é que eu poderia dissolver No máximo desse sal? Aí ficou simples Se é A cada 100 gramas de água Eu consigo dissolver 34 gramas do sal Se ele tem 450 gramas de água Quanto é que ele consegue dissolver No máximo do sal? Fazendo uma regra de 3 simples Meio pelos extremos Nós descobrimos que ele tem que dissolver No máximo 153 gramas Para essa quantidade Essa quantidade de sal Para cada 450 gramas de água Simples, ok? Vamos fazer mais uma? Vamos lá Próxima questão A solubilidade do ácido bórico O H3BO3 A 20 graus Celsius É de 5 gramas Para cada 100 gramas de água Então ele está dizendo para mim Que o coeficiente de solubilidade Do ácido bórico É de quanto? Se eu tiver 100 gramas de água Eu consigo dissolver No máximo 5 gramas de ácido bórico Este é o coeficiente dele A 20 graus Celsius Relembrando que o coeficiente de solubilidade Me mostra Me mostra que é uma Dada temperatura E uma quantidade padrão de solvente A máxima quantidade de soluto Que eu consigo dissolver Então ele está dizendo para mim Ele está dando para mim Uma informação importante Que é Em 20 graus Celsius Com 100 gramas de água Eu consigo dissolver No máximo 5 gramas Do ácido bórico Beleza? Aí ele continua Adicionando 200 gramas de ácido bórico Em 1 kg de água Quantos gramas do ácido Restariam em fase sólida? Ou seja Ele está dizendo para mim já Que se ele dissolver Mil gramas Em mil gramas de água Ou 1 kg de água 200 gramas de ácido bórico Ele já está dizendo para mim Que vai haver Uma fase sólida Uma fase que vai precipitar Ele quer saber quanto é Ok? Então Qual é a regra que nós vamos fazer aqui? Ele não está me dando a regra O coeficiente de solubilidade Que indica para mim o que? Que a cada 100 gramas de água Eu consigo dissolver No máximo Quanto? 5 gramas do ácido Ok? Então O coeficiente de solubilidade Diz para mim Que se eu tiver 100 gramas de água Eu consigo dissolver No máximo 5 gramas do ácido bórico Mas ele quer dissolver 200 gramas de ácido bórico Em Mil gramas de água Um quilo de água São mil gramas de água Ele quer saber Quanto é que vai formar De precipitar Desses 200 Ele já está dizendo Que vai precipitar Ele quer saber quanto é Ora Se 100 gramas de água Dissolve 5 gramas De ácido bórico Como ele tem Mil gramas Ou um quilo Ele vai dissolver Quanto de ácido bórico Fazendo esse cálculo Um quilo é mil gramas Então Se 100 gramas Dissolve 5 gramas Com mil gramas de água Dissolve quantos gramas do ácido Fazendo esse cálculo Nós vamos chegar A um valor de 50 gramas Ok pessoal Então Para cada Mil gramas de água Ele consegue dissolver No máximo 50 gramas de ácido bórico Mas a questão fala Que ele dissolveu 200 gramas Então se ele dissolve No máximo 50 Em mil gramas de água Mas ele dissolveu 200 O que é que vai acontecer É só fazer a diferença 200 que ele dissolveu Menos os 50 gramas Que serão dissolvidos Vai restar quanto De fase sólida Que não vai dissolver 150 Resposta certa Letra D Beleza pessoal Espero que tenham entendido Esta classificação Esta última classificação De solução Na próxima aula Nós vamos começar A trabalhar As principais Concentrações Das soluções Então continue com a gente Acompanhe as aulas E na próxima aula Nós continuaremos Estudar soluções Trabalhando As concentrações Das soluções Beleza pessoal Brigadão E até a próxima Valeu E até a próxima aula E até a próxima aula